O ninho de mafagrafos? O bom desmafagafos é bom o desmafagrafos. – Fala alto, fala alto. – No ninho de mafagrafos. – Pelo que eu falei falar isso no linho... – Mala pra cá, porra. No linho de mafagrafos... Tinha três mafagafinhos. Tinha o linho. – Três mafagrafinhos. Quem os desmafagafisar? Quem Pôr desmafagafisar? Bom desmafagafizador será? Bom desmafagafolla será? Aplausos